Olá, uma saudação especial a si que nos acompanha neste momento. Seja bem-vindo à primeira edição do podcast da Zona Econômica Especial Luanda Bengo. Vamos estar aqui consigo para falarmos sobre o Universo Zé, nesta Zona Econômica Especial que é de resto o maior parque industrial do nosso país, muitos dos produtos que chegam à sua mesa são exatamente fabricados aqui. Vamos falar com os investidores que apostaram e escolheram este lugar para contribuírem de forma positiva para a nossa economia nacional. A Zona Econômica Especial, que comporta duas reservas, a reserva de Luanda com mais de 2 mil hectares e também a reserva do Ala, uma reserva que está localizada na província do Bengo com mais de 2 mil hectares de terra. Ou seja, é muito espaço para si, caro investidor, escolher a Zona Econômica Especial Luanda Bengo para fazer alavancar a nossa economia nacional. Uma zona também que é das mais promessoras do mundo, foi assim eleita pelas Nações Unidas. Isso dá um privilégio enorme para o nosso país, deste parque industrial. E nesta primeira edição tenho comigo o número 1 da Zona Econômica Especial Luanda Bengo, na sua gestão. Falo concretamente do seu PCA, Dr. Manuel Francisco Pedro. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui na estreia deste podcast que vai exatamente mostrar para o mundo o que é a Zona Econômica Especial Luanda Bengo. Muito boa tarde. E uma boa tarde extensiva também a todos que nos acompanham a partir das nossas plataformas. PCA, vamos começar exatamente para levarmos lá em casa as pessoas que nos acompanham neste momento para poderem compreender o que é a ZE, o que é exatamente a Zona Econômica Especial Luanda Bengo. Bom, de forma muito resumida e para que as pessoas lá em casa nos possam perceber, a Zona Econômica é como se fosse um condomínio de indústrias. E a entidade gestora, que somos nós como empresa pública, tem a obrigação de criar um conjunto de serviços para que o condomínio se mantenha vivo. E esse conjunto de condições, estamos aqui a falar de serviços, de infraestruturas, para que os inquilinos sintam-se à vontade e passem a mensagem para que outros inquilinos possam se juntar a nós. Então, de forma muito geral, nós somos praticamente um aglomerado espacial e sectorial de indústrias que tem como principal objetivo contribuir para o processo de diversificação da economia e também criar um conjunto de condições para que as empresas e as indústrias se instalam e com isso se possa garantir o aumento da produção nacional, a promoção das exportações e a geração de empregos, sobretudo para jovens. Muito bem. Dizer também aos nossos... Dizer também às pessoas que nos acompanham neste momento, os telespectadores, internautas, que estamos a fazer esta primeira edição do podcast da Zona Econômica Especial, exatamente na Filda. Esta aqui é a 39ª edição da Feira Internacional de Luanda, a maior bolsa de negócios do nosso país. Estamos exatamente aqui a fazer esta estreia, daí que temos também este ambiente envolvente, exatamente num pavilhão em que estão aqui cerca de 15 empresas que fazem parte do universo da Zona Econômica Especial. Dá este calor e este acordo nesta primeira edição, que é um privilégio para o PCA. Temos aqui um pavilhão inteiramente dedicado à Zona Econômica Especial, o Andabengo. Sim, de facto, a Filda é uma verdadeira festa e é um espaço em que temos todas as oportunidades de mostrar ao mundo e ao país aquilo que se produz efetivamente. E, portanto, estes espaços também são utilizados para que as empresas entre si possam interagir, para firmar contratos, parcerias. E estamos muito satisfeitos. A Zona Econômica Especial está aqui representada como entidade gestora do perímetro, mas também trazemos em reboque um conjunto de indústrias que estão instaladas e já produzem aqui na Zona Econômica Especial. Temos aqui no nosso pavilhão cerca de 15 empresas, indústrias, mas não significa que são as únicas que nós temos. Temos outras indústrias espalhadas pelos diversos pavilhões que acompanham a Filda. Só não estão aqui conosco porque algumas precisaram de mais espaço e estão em zonas em que têm mais espaço para poderem expor seus produtos. Se eu pensei, existem vários projetos a nível do governo que têm como objetivo a captação de investimentos para o nosso país. O que é que de resto difere a Zona Econômica Especial do Andabengo com os demais projetos do Executivo? Bom, de facto, em termos de Zona Econômica Especial, a Zé é a única do país. Mas existem outras iniciativas complementares, como os polos de desenvolvimento que temos em outras províncias, como os parques industriais espalhados por todo o país. Mas nós, como Zona Econômica Especial, o que nos fere dos outros é a nossa capacidade de integrar um conjunto de serviços que não se encontram em outros espaços seminários. Como, por exemplo, nós aqui temos o Gabinete de Apoio ao Investidor, que é um espaço onde nós concentramos um conjunto de serviços públicos e privados para que estes possam prestar todo o apoio às indústrias que estão aqui instaladas. Mas também o que nos fere dos outros é que nós, como empresa pública, também apoiamos, do ponto de vista institucional, todas as iniciativas de instalação de indústrias, desde a fase de intenção de investir, o acompanhamento até o funcionamento normal das indústrias. Portanto, nós temos aqui uma abordagem desde o início da intenção até, efetivamente, a fase de produção. Pensei, os investidores queixam-se muito das questões burocráticas, não é? Que encontram exatamente dificuldades, o acesso para trazer investimento ao nosso país. Qual é a realidade da nossa Zona Econômica Especial do Andabem? Bom, do ponto de vista de novos projetos, podemos dizer que, hoje em dia, nós somos uma zona apressível. Somos uma zona apressível e isso se traduz pelo número de intenções de investimento que nós temos estado a receber. E que grande parte delas se concretizam em instalação de indústrias efetivas. Mas também é importante dizer que nós, como Zona Econômica Especial, temos aqui uma abordagem muito proativa, uma abordagem sem burocracias, no sentido de facilitar com que todos aqueles que têm a intenção de se instalar na nossa zona, por via de instalação de indústria, há outras atividades econômicas, porque é importante referir que nós somos uma zona integrada, não só acolhemos indústrias, mas também acolhemos outros setores de atividade econômica. E, portanto, a nossa abordagem muito proativa, sem burocracia, permite com que, em menos de uma semana, é possível se tratar todo o processo de instalação de indústria ou de arrendamento de espaços disponíveis. E, portanto, estamos satisfeitos com esses números. Estamos praticamente acima da média e não temos tido reclamação em relação à moralidade. Mas também é importante dizer que o facto de nós termos aqui um conjunto de serviços públicos e privados também facilita o tempo de instalação de indústrias. Por exemplo, licença de construção e outras licenças podem ser adquiridas a partir aqui da Zona Econômica Especial. O investidor, normalmente, quando escolhe um espaço para investir, obviamente, o que lhe passa pela cabeça é quais são os grandes benefícios que eu terei a investir neste local. Ou seja, que benefícios o investidor encontra exatamente na Zona Econômica Especial do Andabem? Bom, em primeiro lugar, é um conjunto de infraestruturas disponíveis para facilitar o processo de instalação e de produção efetiva. Mas também é importante referir que está em curso um processo de revisão legal de um conjunto de instrumentos, no sentido de se ajustar aos desafios atuais. Anteriormente, a Zona Econômica era regulada por um conjunto de leis que regulavam as atividades das Zonas Econômicas Especiais, mas houve uma necessidade de se revogar esse diploma legal e deu origem à lei das Zonas Francas. E, portanto, nós estamos numa fase de se conformar a esse novo quadro legal, mas, do ponto de vista geral, nós temos um conjunto de condições de incentivos plasmados nos mais documentos do governo. Estamos aqui a falar de incentivos fiscais, estamos aqui a falar de facilidades de pagamento quando se trata de aquisição de lotes para a instalação de indústrias, elasticidade no prazo do pagamento. Enfim, temos aqui um conjunto de facilidades. Também podemos aqui acrescentar o nosso apoio institucional. Por exemplo, se estiver a tratar de instalação de uma indústria do setor farmacêutico, nós damos o devido apoio ao empresário na abordagem com o Ministério da Saúde e assim acontece com outros setores. Portanto, além de ter um conjunto de benefícios fiscais plasmados no nosso quadro legal, no que se refere a impostos, no que se refere também a taxas aduaneiras, mas também temos aqui o nosso apoio institucional que muitas das vezes acaba por ultrapassar muitas fronteiras e acaba por ajudar efetivamente a quem quer instalar a sua indústria dentro da zona econômica e fiscal. O PCF falou de vários benefícios. O investidor, obviamente, procura saber de algumas questões essenciais para a produção, energia, água, vias de acesso. Como é que a zona econômica, a especial WandaBank, está neste aspecto? Sim, para responder essa questão é importante voltar um pouco no passado. A zona econômica foi criada em 2009. E em 2009, na fase de arranque, foi colocada à disposição dos investidores, dos empresários da zona econômica, com uma área de infraestrutura de 500 hectares. De lá para cá, do ponto de vista de aumento das infraestruturas, não houve crescimento porque havia necessidade de se ocupar a área já infraestruturada. Mas hoje, com o grande crescimento que nós temos tido, temos a necessidade de alargar as nossas infraestruturas. Estamos aqui a falar de lotes com energia e com água. Não significa que nós não temos capacidade instalada. Temos capacidade instalada. Mas é importante referir que a nossa reserva de Viana, que é onde nós estamos, tem cerca de 4.700 hectares. Então, temos aqui um caminho pela frente, no sentido de, com a capacidade instalada, a queda de energia, a queda de água, levarmos, transportarmos a energia para os lotes que venham a ser ocupados por novos investidores. Mas do ponto de vista de infraestrutura, estamos satisfeitos com a abordagem do futuro que nós temos. Temos aqui planos muito interessantes de infraestruturar pelo menos mais 500 hectares para que possamos entregar lotes em condições favoráveis para que os investidores sintam-se confortáveis com o processo de instalação. A zona econômica tem uma hectare que, de resto, é a maior do nosso país. Não percebi. Portanto, a zona econômica especial do Andabengo tem exatamente aqui a oportunidade de atrair os investidores. Nesta aqui é a maior reserva do nosso país. Sim, sim. De facto, como eu referi, por conta das infraestruturas que nós já dispomos hoje, isso cria um certo apelido ao investidor. Porque uma coisa é ouvir falar sobre a zona econômica comercial, outra coisa é vir-nos visitar e ver com os seus próprios olhos aqueles que nós temos. Nas visitas que nós temos recebido, temos recebido muitos elogios, porque, sobretudo, os que vêm de fora sentem, ou seja, ficam admirados com o nível de infraestrutura e com a dimensão que a nossa zona tem. E muitos dizem até que não acreditavam que em África, e sobretudo em Angola, tivesse um espaço com tantas condições para a instalação de indústria. Muito bem. Mais uma vez, fazer referência a si, caro telespectador, internauta que está em nossa companhia. Esta é a primeira edição do seu podcast da Zona Econômica Especial Luanda Bengo, diálogo econômico. Vamos quinzenalmente estar consigo, trazer o universo ZE na sua casa, aquilo que se produz na Zona Econômica Especial Luanda Bengo, e saiba que muitos dos produtos que você consome é exatamente fabricado, feito aqui na Zona Econômica Especial Luanda Bengo. É sobre este parque industrial que nós vamos falar e levar ao seu conhecimento. PCA, quais são os principais setores aqui de produção da Zona Econômica Especial Luanda Bengo? Bom, como eu referi no princípio, nós somos uma zona integrada em que podemos acolher todos os setores da atividade econômica. E hoje nós temos aqui representados, estou aqui a falar de indústrias que já produzem, temos aqui representatividade em vários setores, quer da indústria, quer de serviços, quer de setor de logística, restauração, hotelaria. Portanto, nós temos um conjunto de setores aqui muito bem representados. Setor alimentar, temos aqui indústrias que produzem produtos do setor alimentar, indústrias do setor farmacêutico, indústrias do setor de plásticos, indústrias do setor de montagens de tratores, montagens de tablets, montagens de eletrodomésticos. Portanto, temos aqui indústrias do setor de beleza, não é? Para aqueles produtos de beleza. Portanto, temos aqui representados um conjunto de setores e a nossa perspectiva é exatamente alargarmos essa diversificação de setores que nós aqui temos. Quais são os principais constrangimentos que encontra exatamente a nível da gestão, da organização, da zona económica especial, anda bem? Bom, em relação aos grandes constrangimentos, é importante primeiro referir o seguinte, a zona económica especial é um espaço que foi delimitado por decreto presencial com a exclusividade de se instalarem apenas atividades industriais, mas temos assistido a algumas ocupações ilegais, é um tema que nós estamos a tratar com as autoridades competentes no sentido de partilhar a informação com a população no geral que o espaço ZEE é apenas para a instalação de indústrias e não mais para outras atividades. Então, temos alguns desafios de algumas ocupações, mas é um tema que estamos a tratar já com as autoridades competentes no sentido de fazermos aqui algum reassentamento. Mas é importante referir também que quando a zona económica especial foi criada, aqui já habitavam pessoas e nós temos tido cuidado de reconhecer o facto de algumas pessoas já estarem aqui antes da criação da zona. Estamos aqui a falar, por exemplo, do bairro que tu coloca, que é um espaço em que tem cerca de 700 famílias e para esse tema nós estamos a reassentá-los porque reconhecemos a sua presença aqui antes da criação da zona e nós estamos a criar um projeto social para que possamos dar-lhes melhores condições de vida porque aqui onde eles estão eles vivem em casas pouco condignas o que nós estamos a fazer dentro daquilo que a nossa política social estamos a construir cerca de 721 residências em boas condições para que possam ser transferidas as pessoas que ainda estão aqui que antes da criação da zona e vivem em condições muito precárias para que possam ter um espaço digno de se viver. Sim, eu pensei que tive a oportunidade de conhecer esta imponente obra portanto cerca de 700 casas que estão sendo construídas que transmite exatamente esta responsabilidade que a zona econômica especial anda bem que tem obviamente com a comunidade vão continuar exatamente a prestar atenção à sociedade à comunidade à volta da zona econômica e não só para todos aqueles que precisam de uma ajuda e de um apoio da zona econômica especial Sim, de facto a zona econômica especial nós podemos considerar como uma empresa cidadã que se preocupa com o bem-estar das populações à volta e tudo que nós podemos fazer para apoiar as populações à volta quer com programas de responsabilidade social quer com programas de emprego aos nossos jovens quer com outras iniciativas de caráter filantrópico nós estaremos sempre disponíveis para apoiar e sempre tivemos presentes para apoiar a administração municipal de Viana porque nós é importante referir que estamos situados no município de Viana e portanto estamos sempre disponíveis para apoiar as populações à volta da zona para que as populações que vivem à volta da nossa zona se beneficiem com tudo aquilo que é possível receber da zona econômica oficial como é que é gerir um espaço como este se um PCA bom é desafiante mas também é muito interessante é um espaço imenso falou há pouco tempo dos desafios eu falei que o grande desafio era o tema das invasões esse é um tema que já recorre desde a criação da zona mas também temos temas ligados ao aumento ou seja os temas ligados à energia e à água para que possam chegar em todos os cantos do nosso perímetro como eu referi nós temos 4.700 hectares e dos quais apenas 500 estão infraestruturados então nós temos que levar energia e água já instalados aqui com uma capacidade instalada e temos que levar essas infraestruturas para todos os cantos da nossa reserva em termos de infraestrutura presente atual olhando para a realidade dos investidores já instalados aqui neste parque a zona econômica está bem neste quesito podemos olhar para a realidade atual em termos de infraestruturas sim está bem mas é importante referir que nós temos uma agenda ou seja temos a obrigação de aumentar rapidamente o nível de infraestruturação sobretudo pelo número de intenções de indústrias que vem a se instalar nos últimos tempos nós temos uma média muito considerável de pedidos de instalação de indústrias e portanto nós temos que além de aceitar temos que criar condições para que os novos inclinos sintam-se à vontade com o mínimo de condições para que possam arrancar as suas atividades e portanto aqui o que nós temos aqui a fazer é rapidamente avançarmos com o alargamento das infraestruturas que é um tema que nós estamos a tratar é importante referir que desde 2009 que a ZE não beneficia de novas infraestruturas e nós a partir desse ano começamos avançamos com esse tema das infraestruturas é um tema desafiante mas é um tema necessário pois temos o dever de entregar infraestruturas para os nossos investidores com o mínimo de condições possíveis mais uma vez uma saudação especial a CIE que só agora está em nossa companhia este é o podcast de diálogo económico da Zona Económica Especial estamos a fazer a primeira edição exatamente neste local que é a Filda um espaço que está exatamente dentro da Zona Económica Especial Anabem marca então a 39ª edição da maior bolsa de negócios e temos aqui a oportunidade de ter o número 1 da Zona Económica Especial o PCA do Conselho o Presidente do Conselho da Administração da Zona Económica Especial que estamos a manter aqui esta conversa em torno deste que é considerado o maior parque industrial do nosso país PCA a Zona Económica Especial Anabem tem-se destacado exatamente na diplomacia económica indo a busca cada vez mais de grandes investimentos investimentos impactantes para o nosso país olhando para o quadro atual quais são exatamente os grandes projetos que estão para nascer na Zona Económica Especial ok essa é uma grande questão por exemplo só no ano passado 2023 tivemos uma aprovação de mais de 40 projetos e esses 40 projetos vão dar surgimento no futuro muito próximo a novas indústrias novos serviços estamos aqui a falar de projetos de grande dimensão estamos aqui a falar por exemplo de fábricas do setor farmacêutico temos ainda para esse ano a previsão de a inauguração de fábricas de seringas fábricas de soro já para este ano mas também temos em carteira e já em construção um conjunto de outras fábricas do setor farmacêutico temos pelo menos quatro fábricas de produção de soro que já estão em construção temos também uma fábrica já em construção estou aqui apenas a dar destaques daquelas que nós entendemos que são relevantes para partir aqui temos também aqui a construção de acordo com o promotor e os estudos que nós fizemos o maior data center de áfrica já está em construção temos também aqui a construção de uma fábrica de biocombustível que está a ser implementada pela petrolífera italiana ENI temos também aqui em construção fábricas nos mais diversos setores da atividade económica e esse número de projetos que são mais de 40 vão poder gerar é claro que é de uma forma paulatina post-trabalhos na ordem dos 25 mil post-trabalhos só para esses 40 estamos a falar de post-trabalhos para angolanos efetivamente para angolanos sim e esses projetos esses mais de 40 projetos como eu disse vão poder gerar mais de 25 mil post-trabalhos e nós para isso temos estado a trabalhar com os promotores desde a fase inicial e temos aqui uma plataforma que nós chamamos bolsa de oportunidades que é a plataforma a partir do qual todos os recrutamentos tramitarão ou seja a medida ela ainda não funciona não ela funciona mas a abertura de vagas será em função do arranque de cada de cada fábrica sim à medida que o projeto for arrancado então o recrutamento tramitará nessa nossa plataforma para facilitar nesse caso o acesso ao emprego aos nossos aos nossos jovens portanto nós temos aqui projetos de grande dimensão temos aqui shoppings promessiais mais de dois temos aqui uma cidade do século que vai contemplar mais de 3 mil lojas hotéis de 5 estrelas zonas habitacionais parques de transporte de mercadoria terminais de transporte de mercadoria e de pessoas portanto estamos aqui a falar de um conjunto de projetos que nós entendemos que nos próximos tempos vão trazer além do investimento que esses projetos poderão ou seja foi possível captar estamos aqui a falar só em relação aos 40 projetos estamos aqui a falar de investimento na ordem dos 5,6 mil milhões de dólares são recursos que vão entrando sobre várias formas nos várias fases de implementação mas estamos a falar aqui do curto médio longo prazo estamos aqui a falar de projetos que no curto médio e longo prazo estamos aqui a falar entre 1 a 4 5 anos nesses 4 5 anos teremos esses projetos todos a funcionar e esses entendemos também que esses investimentos estarão todos canalizados aqui na zona económica especial que estão de acordo com nossos cálculos estão avaliados em cerca de 5,6 mil milhões de dólares é de facto um volume em termos de dinheiro considerável para a economia nacional mas é importante referir que esse investimento já começou a entrar porque esses projetos grande parte deles já está em curso ela é contabilizada na medida que o projeto começa sim na verdade é importante esclarecer em casa que esse investimento se traduz exatamente na materialização dos projetos à medida que o projeto for avançando os gastos que o promotor for fazendo isso representa investimentos estamos aqui a falar investimentos em não-how compra de equipamento treinamento de pessoal isso tudo é que se traduz instalação de indústria edificação das indústrias isso tudo é que vai se traduzir nos próximos anos no investimento de 5,6 mil milhões de dólares PC há uma questão também que é muito levantada e debatida no seio dos empresários e dos investidores que é o tema da exportação o senhor PC leva nessa sua gestão em carteira esse tema da exportação que é de certa forma uma preocupação parte dos empresários sim nós nessa altura dentro da zona trabalhamos com cerca de 216 operadores econômicos e muitos deles já exportam já exportam sim já exportam e o que a questão que eles têm nos colocado é de que forma é que a administração da zona econômica especial pode apoiá-los no processo de facilitação das suas exportações e é importante referir que nós no âmbito da nossa exposição externa estamos aqui a falar de celebração de memorandos com outras entidades externas nós temos estado a abrir portas para que as nossas indústrias tenham um canal verde de exportar em vários países não só ao nível do continente africano mas ao nível do continente asiático e também do continente europeu nós temos por exemplo fazemos parte da Organização Mundial das Zonas Francas somos membros da Organização Mundial das Zonas Francas e por sinal também fazemos parte do Conselho Diretivo da Organização Mundial das Zonas Francas e isso nos permite abordar todos os países em termos de Zonas Econômicas Especiais é importante referir que hoje as Zonas Econômicas Especiais a nível do Comércio Internacional representam cerca de um terço das transações no Comércio do Comércio Internacional ou seja por via das Zonas Econômicas Especiais um terço do Comércio Internacional tramita por ali isso significa que nós estamos fazendo parte da Organização Mundial das Zonas Francas quer como membros quer como membros também da direção da Organização Mundial das Zonas Francas isso dá-nos portas para abordar com outras zonas econômicas especiais de vários países da China da Índia enfim de vários outros países e isso abre portas para que as nossas empresas possam ter um canal verde para exportação estamos aqui a falar por exemplo do Congo dos nossos vizinhos temos uma boa relação com eles do ponto de vista e aqui chama a atenção nós estamos digamos a escassos quilômetros da República Democrática do Congo que é um grande mercado em termos de consumo já temos empresas a exportarem pelo menos aqui próximos a nós vizinhos que é a República Democrática do Congo sim sim temos certamente uma forma de captação de divisas para o país sim na verdade nós temos tido uma abordagem muito fina com nossos vizinhos já visitámos o ano passado duas vezes o Congo sobretudo no sentido de encontrarmos formas céleres de escoamento de nossos produtos e nós entendemos que por via das zonas econômicas especiais e por via da celebração de memorandos de entendimento com outras zonas econômicas especiais isso dá abertura de portas para que empresas instaladas na zona econômica especial possam com muita facilidade exportar para as zonas econômicas especiais com as quais nós temos memorandos celebrados portanto nós temos estado a fazer esse trabalho também estamos a trabalhar com a OSAID que é uma agência voltada ao setor privado muito ligada à embaixada dos Estados Unidos celebramos o memorando de entendimento no sentido de termos o apoio deles para que as nossas indústrias possam ser preparadas sobre como podem exportar para os Estados Unidos então estamos a trabalhar o memorando foi assinado há pouco tempo e portanto nos próximos tempos teremos trabalhos já em curso para que as nossas empresas sejam formadas sejam informadas no sentido de poderem também exportar para os Estados Unidos já é possível afirmar se eu pensar que a zona econômica especial anda bengo tem uma plataforma logística que já funciona é já possível dizermos isso ou é um desafio também da sua gestão sim nós temos aqui um parque logístico mas olhando para a demanda do país não é suficiente o que nós queremos é estender alargar o parque logístico que nós dispomos hoje nós temos cerca de 14 naves a seco cada uma delas de 30 mil metros quadrados dentro aqui da zona que estão todas ocupadas e prestam serviço de logística para o país e sobretudo para Luanda mas o que nós queremos é desenvolver outros espaços dentro do nosso perímetro para que possamos alargar a nossa plataforma logística temos temos também aqui um porto seco que também estamos rapidamente a trabalhar no sentido de encontramos um parceiro para que possa operar temos também aqui uma nave de frio de grande dimensão de cerca de 15 mil metros quadrados que também nos próximos tempos estará em funcionamento e à disposição de Luanda e do país mas também temos projetos em curso para construir outras naves de frio e para que possam estar à disposição dos interessados essa nave de frio que existe aqui na zona econômica especial Luanda bem é das maiores do país se não mesmo a maior do país sim são cerca de 30 mil metros 15 mil metros de área coberta e é uma estrutura gigantesca à espera de investidor já encontramos investidor e nos próximos tempos estará operacional e poderá certamente acolher produtos vindos do campo sobretudo produtos agrícolas quem mais investe na zona econômica especial anda bem o senhor PCA bom temos aqui duas perspectivas temos aqui o número o investimento em número em números de indústrias e de projetos mas também investimento em montante não é do ponto de vista de montante podemos dizer que hoje a China lidera a China os projetos que as empresas chinesas vêm cá desenvolver são projetos integrados de grande dimensão que acabam por representar um nível de investimento um volume de investimento muito elevado mas também temos muitas mas muitas empresas muitos investimentos angolanos temos agora aqui e o governo está em curso o programa de privatização e aqui dentro da zona temos um conjunto de indústrias no processo de privatização e grande parte das indústrias são adquiridas em sede de propriedade são adquiridas por empresas nacionais portanto também temos um grande crescimento de investidores nacionais mas hoje nós temos cerca de 20 países que já invejem dentro da zona econômica especial mais uma vez dizer assim caro telespectador internauta que nos acompanha neste momento este programa de estreia podcast ZR diálogo econômico estamos exatamente emitindo a partir daqui da feira internacional do ano a 39ª edição da feira internacional do ano marca também o lançamento do nosso podcast daí também esta envolvente e este ambiente que se vive aqui neste momento PCA que zona econômica especial o Andabengo teremos daqui a 5 anos bom a nossa perspectiva é termos uma verdadeira cidade industrial com todos os serviços integrados que funcionam na sua plenitude para que possam efetivamente servir a agenda de diversificação da economia a agenda do aumento da produção a agenda da promoção de exportações e a agenda sobretudo da geração de emprego estamos aqui a falar nos próximos tempos vislumbramos uma zona uma verdadeira cidade industrial que funciona 24 sobre 24 com todos os serviços PCA podemos aqui afirmar que a zona econômica especial anda bem sem sombra de dúvidas é uma alavanca para o crescimento da economia nacional sim sem dúvida nós somos um veículo fundamental para a atração de investimento e sobretudo para a atração de indústrias e é isso que o país precisa e é isso que estamos a fazer e vamos continuar a fazer e a mensagem que nós queremos passar é para os nossos investidores no sentido de venham nos visitar temos um conjunto de soluções de investimento temos aqui facilidades de acesso às terras mais uma vez para a instalação de indústria nos mais diversos setores procurem-nos temos um sistema muito simples de trabalhar de acesso à terra e portanto essa pele é para os nossos investidores para que venham nos visitar temos espaços suficientes para todos e estamos abertos para atrair cada vez mais investidores dentro da nossa zona muito obrigado PCA por esta primeira grande entrevista que marca de facto a estreia do nosso podcast obrigado assim caro internauta telespectador muito obrigado por estar aí do outro lado nós voltamos daqui a 15 dias com mais conteúdos mais temas que mostram exatamente o universo zona econômica especial Luanda Bengo a realização é da direção de comunicação e marketing da zona econômica especial com a produção da Criative um grande abraço até a próxima oportunidade